Vai passar fome aí, Assu! O que é que houve, Gordão? Fala pra mim o que é que houve, velho. Eu não sei, eu também tô querendo entender, meu truta. Eu tô querendo entender, meu parceirinho. Eu acho que esse moleque tá jogando Rainbow Six, velho. Não era LOL, não, velho. Os caras tão jogando Rainbow Six, tetesada. É isso, meu truta. Não era LOL, não, mano. Era qualquer outra coisa, velho. Vamos pra próxima, vamos pra próxima, cara. Todo mundo mandou bem, menos eu. Vou ser humilde, eu fui o carregado da parada. Não, 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 não. Todo mundo jogou bem, se você jogou, te deu até melhor. Deixa eu ver como é que eu tô aqui, mano. Aqui eu tô Prata 2 com 51 pontos, velho. Foi MD3 também, foi MD3 também. Bom, guys, vou me dedicar ao máximo pra que vocês consigam, tá ligado? Aí, Richard Ferraz, 100 de farm por semana é sua tia jogando com os mamilos, beleza, irmão? Cremeza, meu truta. Gordox, manda um salve pra galera do canto. Um salve pra galera do canto aí. Cantem sempre. Seria possível o Gordox ficar positivo em uma partida? Então eu vou ficar nessa pra você, Pedro. Gordox, manda um salve pro meu amigo Jacinto Cabecinha. Um abraço pra... Você recebeu a proposta de quem, mano, nos Estados Unidos aí? A primeira proposta que eu recebi foi da minha mulher. Ela... Não, juro pra você. Ah, meio cansar, tá ligado? Tava que fingir de voltar pra casa pra treinar meu lolzinho, pá. Aí eu falei, não, vou me dar um pulo ali em Cancun, que não sei o quê. Ai, Gonçalves. Aí eu... Gonçalves. Aí eu falei, não. Bora, pô. Aí, essa foi a primeira proposta que eu recebi. Foi da PEN mesmo. Vou dar um abraço pro Ayrton Souza, que tá falando, que tá assistindo a gente aqui lá da África, velho. Um abraço aí pra todo mundo fora da África. Caramba, audiência qualificada, hein, mano. Fome. Aí foi fome da fome. Aí foi por causa do lag, velho. Eu joguei o... Mano, eu joguei o Flash, tinha tipo uns três minutos, tá ligado? Acertou. Tá muito bom. Nossa, foi pra mim. Vou ativar o spawn aqui então, hein, mano. Não, esse foi muito precoce. Ah, mano. Eu tô me explicando no bagulho. Não, velho. Que isso, Nutella? Tá bugado. Foi mal, foi mal. Não me di a distância. Caralho, velho. Vou subir aí, vou subir aí, ô, Jax, pra matar esse bicho aí. Não, não sobe não. Ele vai... Você acha que não dá bom? Eu tô com o ult, velho. Desligou a luz, desligou a luz. Ele já correu, né, velho? Nada, Gordox, ele pode ultar alguém. Se ele ultar alguém, ele mata. Vamos, 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 parte... Ah, você não vai conseguir fazer nada, né, mano? Consegue, consegue. Consegue, ele consegue, ele consegue. Hã? Vai guardar, que su... Uta, 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 uta. Ih, aí. Tô fugindo, calma. Aí, eu... Tipo, eles te abandonaram, velho. Tipo, eles abandonaram, velho. Tu matou, tu matou, acho. Tu matou, tu matou. Boa, tá ótimo. Ele me chamou no quartinho. Eu tenho medo de ficar no quartinho com ele, cara. Ah, aqui é isso, mano. Sério que você não vai gostar de colocar? Deixa eu mostrar meu dot. Ih, tá aí. Valeu. Belo dot. Belo dot. Mais dot. Alguém me ajuda aqui, cara. Eu tô do outro lado, velho. Aí, N out. Vai, 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 vai. Aqui, atrás, atrás, de dado. Meu amigo! Tô indo por trás, tô indo por trás, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô perdido aqui, velho. Pelo amor de Deus. Alu! Aí, dá pra fazer, dá pra fazer. Ai, meu cu tá piscando. Posso? Ih, errou a última. Errou, não. Fui de base. Boa. Tô lá. Arrozinho com alho poró, unique da Lulu. Muito gostoso um alho poró, velho. Meu Deus, deu vontade agora. Ih, vai não. Ô, será que a laga-tink aqui no dragão? Eu vou largar, tá? Vem, guys. Fui seu lado aqui, guys. Tem uma péssima notícia. Ah, relaxa. Fui seu lado não. Fui seu lado não. Fico do céu. Léo, ela quase passou aqui perto. Viu, trouxe a mão. Ai, que caralho. Não entenda. Nice, nice, nice. Desculpa, Gordoc. Se eu esqueci que não fez, você não pode falar a palavra. Pode sim, pode sim. Tá suave, meu parceirinho. Titi. Dá pra soltar esse aqui, ó. Vou lançar o brabo, lançar o brabo. Vem, Titi. Abraba. Sai, Titi. Não tanca, Titi. Não morra, Titi. Agora vai, Titi. Fumilha, será que será? Titi. Será que é desgraça? Vamos, então vamos, guys. Vamos fechar aqui, ó. A MF tá aqui ainda. Tá, vou lá, vai então. Pula nela, pula nela. Tá vindo por aqui, ó. Tô vindo por aqui, ó. Vou dar na cara. Pula nela. Eu tô atrás. Vai, vai. Tô com medo não. Hack, hack, hack. Encurrala aqui, ó. Sai fora o lobo me dando a lentidão, mano. Ai, que gostoso. Hack. O Mordekaiser tá dando TP. Que sprays, motherfuckers! Nossa, fodeu. É. Fedeu nada. Dá matar isso aí. Porra, foi stunar, Demi! Eu! Vamos pegar ela aqui. Cadê, cadê, cadê a bicha? Tá aqui, tá aqui. A Lulu já tá quase sem vida. Total, cara. Então, toma aqui. Ação Cosme e Damião. E esse flash? Soladinho! Ah, não foi não. Aqui já morreu também. Aqui, ó. Ai! Ai, tanquei a torre. Nossa. Ah, já. Ih, cacete, agulha. Ai, Dragon Luciano é o Dragon mais lindo que tem nesse game, velho. Por quê? É o mais lindo, é. Mano, sabe o que é lindo, mano? A Domizu entregando 10 pizzas na minha casa, mano. Eu sem camisa comendo. Nossa, ele é ulti. Ele vai ter ulti mesmo. Mordecais é meu, mordecais é meu. Vou espelhar aqui. Nossa, só vai. Quase, Titi! Quase, Titi! Ela deu sorte. Volta, Titi! Não, morra, Titi! Vem aqui nas flores comigo. Chato pra cá. As flores lá fora. Me pediram pra... Vai ser solada, né? Vai ser soladinho. Vai ser soladinho. Ai, não consegui acertar skill. Me... Ah, aí ele tá de brincar, Nelson. Ai, ele tá de brincar, Nelson. Aí eu fui solado. Nossa, não consegui usar... Porra do mundo. Nossa, olha só o tachap do Jax. Olha o qualquer garra. Vai, tá boa! Esse dive aí foi o famoso dive... Vai, você tá de canabins, hein, mano? Não, não. Cada um por si, cada um por si, guys. Nossa! Puta merda. Tomou um taco de beise, mano, nas costas. Aí eu também não fui. Famoso que é outra. Você é louro? Não consegue botar? Bora, vamo embora. A torre, eu não consigo passar aqui, não, velho. Ah, eu lembro pra... Foi tomeido, a gente tava... Minha filha... Ai... Cede aí, cede aí, cede aí, cede aí. A gente não para aí lá sozinho. Ninguém para sozinho, né? Tô. Se ele moda a caída. Tô matado, Zivadozinha. Ah! O que é isso? O que é outro? Esse é o solo. Como é que fala, gordão, depois que sola? Solalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Tcheng! O Tom que é isso. Nosso, Jax. Chegou o boss, chegou o boss. Ai, cara... Mata ele. Obrigada. Chegou o boss. Não, vai ser isso pra caramba. Mula. Era isso que eu queria. Boa! Alguém ajuda aqui, guys! Aí, me sustentou o jogo, né? O cara enfia o TACAP de baseball em mim? Bênis, Bênis. Ajuda. Boa, boa, boa. Não dá pra matar o modelo de caidão, não, guys. Putz, que pariu. Nossa, meu tonto. Nossa, velho, ele ficou muito... O poder que acertar de palo do... Tá de palo do não. Vou fechar a blibla aqui, man. Tô até orando. Morreu. Guys, o que vocês estão fazendo, mano? Empurrar bot lane. Empurrar bot lane. Ei, mano! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Eles vão tá em mim, velho. Bê, meu amigo. Dringa, bê, essa vai ser da frente, velho. Tô lá, do BR. Só sai, só sai, só sai. Eles matam, mano. Ih, chamou pro quartinho. Ai, 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 ai. Tchiti. Aaaaaah. Corre, 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 corre. As colinas. Olá. Corre, corre, corre. Consegui chamar a atenção deles, guys. Foi o Lulu, foi o Lulu que veio. Ah, é nice, não tô? Eu tô em quem? Eu tô em quem? Aaaaaah. 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 Vai, vai, galera, leva aí. Tá, agora leva aqui, guys, por favor. O Mordercighter tava aqui embaixo. Ai, o Mordercighter tá vindo. Calma que eu também tô indo atrás dele. Eu posso ultar ele e acabar com ele. Que dia foi isso aí? Um Mordercighter, um Mordercighter. Opa, um... Oh... Vai sair, vai sair. Aaaaaah. 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 É. Ai, ele vai me pegar. Ai, ele vai levar aquele, vai levar aquele. Vai daí, vai daí. Ah, meu amigo. Por que você tá focando o suporte, Jackão? Boa, você mata ela agora. Linda! Põe o pau nela! Bora, corre. Vai, vai, vai. Irmão, a gente tem que ser estratégico, velho. Ah, se eu pegar aqui aí... Cuidado. Ai, eu fiquei morto, eu fiquei morto. Disney World, né? O parque aqui do Mickey Mouse, tá ligado? Sai, TT, sai. Sai que eu morro. Ah, eu fui na DC, não deu, né, mano? Emoção, né? Grande, velho. Ah. Nossa. Aqui, não dá dano. Não dá dano. Não dá dano. Não dá dano. Completo. Tchau, tchau, tchau.